Hoje eu acordei mais cedo e fiquei te olhando dormir Imaginei algum suposto medo para que tão logo pudesse te cobrir Tenho cuidado de você todo esse tempo, você está sob meu abraço e minha proteção Tenho visto você errar e crescer, amar e voar, você sabe onde pousar Ao acordar já terei partido, ficarei de longe, escondido Mas sempre perto, de certo, como se eu fosse humano, vivo Vivendo para te cuidar, te proteger, sem você me ver, sem saber quem sou Se sou anjo ou se sou seu amor Acredita em anjo, pois é sou seu Soube que anda triste, que sente falta de alguém Que não quer amar ninguém Por isso estou aqui, vim cuidar de você, te proteger, te fazer sorrir Te entender, te ouvir e quando estiver cansada Cantar pra você dormir Te colocar sobre as minhas asas Te apresentar as estrelas do meu céu Passar em Saturno Passar em Saturno e roubar O seu mais lindo anel Vou secar Com qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Está contigo a todo momento Está contigo a todo momento Sem que você me veja Vou fazer tudo o que você deseja Mas de repente você me beija O coração dispara e a consciência sente dor E eu descubro E eu descubro que além de anjo Eu posso ser seu amor Vou secar Qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar todo o mal do seu pensamento Está contigo a todo momento Sem que você me veja Farei tudo, 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 tudo o que deseja Mas, mas de repente você me beija O coração dispara e a consciência sente dor E eu descubro que além de anjo Eu posso ser seu amor Meu amor todo o seu La, 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 la A CIDADE NO BRASIL